Pessoal, vamos falar sobre o PL 2148, que é o PL do Mercado de Carbono, que está sendo relatado pela Carla Zambelli e parece que tem alguns produtores que não estão satisfeitos. Vamos entender o que é esse PL e de que forma, por que algumas pessoas não estão gostando disso. Essa notícia foi sugerida por Pikachu, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? O PL 2148, que é de 2015, olha só, já está há sete anos esse negócio rolando e não conseguem aprovar isso daí. Esse PL está para ser votado agora. A Carla Zambelli pegou a relatoria dele e vai fazer a tramitação. Está começando a tramitação, não foi aprovado ainda não. Tem que passar por um monte de comissão pelo plenário. Tem um monte de coisa pela frente ainda. Só que já tem uma carta da Associação de Produtores Rurais que emitiu uma carta aberta contra esse PL porque diz que ele discrimina os pequenos produtores. Então vamos entender essa coisa direitinho. Primeiro, o que é mercado de carbono? A ideia de um mercado de carbono surgiu já há algum tempo com relação à preocupação ambiental. Você sabe, tem uma série de indústrias que geram excesso de carbono, geram muito gás carbônico e isso supostamente é algo ruim que prejudica a atmosfera, prejudica o clima e coisa e tal. Então lá atrás houve uma ideia de fazer o seguinte, essas empresas têm que reduzir a quantidade de carbono que elas emitem. Só que em alguns processos é muito difícil fazer isso. Não tem como você fazer aquele processo, gerar aquele produto sem emitir gás carbônico. Então aí surgiu a ideia de que de forma alternativa as empresas poderiam comprar créditos de carbono de uma outra área que estivesse diminuindo a emissão de carbono. Então uma fazenda que, por exemplo, desistiu de plantar e vai deixar subir floresta ali, aquela área está diminuindo a geração de gás carbônico, então ela poderia vender créditos de carbono para uma indústria que não consegue reduzir a emissão dela. Então a ideia era essa, era gerar esse mercado de carbono internacional. E a verdade é a seguinte, esse negócio surgiu lá no protocolo de Kyoto, que era 95, não sei, 92, uma coisa lá atrás que surgiu essa ideia de mercado de carbono. E a verdade é que isso não pegou muito não, entendeu? Ainda assim, o pessoal vive falando que isso existe, está funcionando, em tese você pode vender, comprar carbono e coisa e tal, mas assim, a verdade é que não pegou de verdade, não tem muita gente fazendo isso, né? E a ideia desse projeto de lei, que é justamente esse projeto de lei aqui, é justamente gerar um incentivo para empresas que tenham reduções de carbono. E daí imagina-se a empresa, aqui só fala em redução de carbono da própria empresa, não fala nada de compra de crédito de carbono de outro lugar, né? Então esse tipo de coisa ficou até meio estranho, porque estou falando que é projeto de mercado de carbono e coisa e tal, mas na verdade não, está falando aqui só de redução de emissões em uma empresa. Mas vamos entender o que é o projeto aqui, né? O projeto diz que vão ser reduzidos três impostos federais, o IPI, o PIS-PASEP e o COFINS, que forem oferidos na venda de produtos com redução de carbono. Então se a empresa conseguir comprovar que ela reduziu 10% da intensidade de carbono, então eu sou uma empresa, eu hoje emito X toneladas por minuto de carbono no ar na minha produção, e eu comprovei que eu reduzi isso em 10%, eu posso ter uma redução de 20% no imposto nos dois anos consecutivos a partir daquele ano base. Se eu conseguir reduzir 20%, eu tenho 40% nos próximos anos. E por aí vai, até que se você conseguir reduzir 50% da sua intensidade de carbono, você terá 100% de desconto nesses impostos nos anos seguintes, né? Então repara que em tese esse projeto aqui não muda nada. Para quem não quiser mexer com nada, você vai continuar do mesmo jeito, só vai continuar pagando o imposto um pouco mais alto. Não vai continuar pagando o imposto que você já paga hoje, não vai ter a redução do imposto. O que reclamam os produtores é justamente isso. Por quê? Porque para você meramente fazer esse daqui, ele fala aqui que para você calcular a intensidade, tem que calcular os gases de efeito estufa de segundo critérios do programa brasileiro GHG Protocol do Centro de Sustenabilidade. Cara, para você contratar uma empresa para medir o quanto você gera de carbono já é caro pra caramba. Imagina um pequeno produtor tendo que medir, contratar uma empresa para calcular quanto é que ele está deixando de gerar de carbono e coisa e tal. Ele não vai conseguir fazer isso. Para grandes empresas, grandes fazendas, grandes fábricas, grandes indústrias, ótimo, ele consegue provar, consegue contratar essa pessoa porque o ganho que ele vai ter com a redução de imposto é muito alta. Para o pequeno, não tem como fazer, porque o pequeno isso é muito caro para o cara fazer. Como é que ele vai comprovar que baixou 10%, 20% e coisa e tal, a emissão de carbono no sítiozinho dele, na fazenda, na pequena fazenda dele, né? Então, basicamente, é isso que eles estão reclamando. Eles estão reclamando que vai ficar uma competição injusta, porque, embora o pequeno produtor tipicamente emita muito menos carbono que as grandes empresas, as grandes empresas conseguem comprovar isso porque elas têm muito dinheiro, elas conseguem contratar esse pessoal e fazer a medição e ganhar os benefícios da lei. E aí, elas vão poder vender os produtos com vantagem no mercado, né? Porque, para para pensar, se você paga 100% menos de imposto, olha só, dá uns 20% a menos do preço do produto final. Você consegue uma vantagem contra aquele pequeno produtor que não consegue comprovar esse tipo de coisa e daí tem problema, né? Aí você já vai ficar com um produto mais caro e, no final das contas, vai acabar perdendo mercado. Essa é a lógica por trás da reclamação. Em princípio, me parece um projeto legal, por quê? Porque, em tese, não muda nada para quem já está no mercado hoje, né? Você só pode ter a redução do imposto se você reduzir o quanto você produz de carbono. Mas, realmente, olhando por esse lado, é um problema esse tipo de critério, porque justamente é isso. Como a forma de medir essa coisa é uma forma complexa, não é uma coisa simples, não é um aparelhinho que você vai botar lá e vai medir, não é assim, tem que ter todo um processo aí da Fundação Getúlio Vargas e coisa e tal. Ou seja, vai acabar, realmente, prejudicando os pequenos e ajudando os grandes, né? Eu acho que o melhor aqui, no caso, seria o governo acabar com esses impostos de uma vez todos e pronto, e acabar com essas metas de carbono também. Isso é uma besteira completa, não tem lógica nenhuma isso daí. Ninguém comprovou a relação de carbono com o aumento do aquecimento global, porque, na verdade, o que as pessoas dizem é que, ah, se você olhar a história do planeta Terra, sempre que teve muito carbono, teve muito, a temperatura estava mais alta. Mas isso não quer dizer nada, porque pode ser a relação inversa. Pode ser que a temperatura estar mais alta cause aumento da quantidade de carbono. Não há nenhuma garantia de que seja o carbono que gere o efeito estufa, né? Vocês sabem, a água, o vapor d'água, equivale mil vezes, tem efeito estufa mil vezes maior do que o gás carbônico. E aí, vão acabar com a água na atmosfera? Não dá, né? Então, ou seja, no final das contas, essa história toda de carbono causar aquecimento global, veja, eu não tenho dúvida que a gente está passando por um momento de aquecimento, ou pelo menos passou desde 1850. De 1850 pra cá, se você pegar as temperaturas, de fato, elas subiram as temperaturas médias no planeta. Isso quer dizer que foi por causa da raça humana, por causa da industrialização, por causa do carbono? Não, não tem nada certo nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.